Música Seminobos localiza, neste nosso semana de portas abertas, aguardando você com muita qualidade, com o Seminobos com cara de zero quilômetro, faça aí, faça como a Dona Neide e o Seu Francisco, venha fazer um test drive e saia com o Seu Seminobos com cara de zero quilômetro, faça como o Seu Francisco e a Dona Neide fizeram o test drive, olha aí ela assinando, comprou um Seminobos com cara de zero quilômetro, aqui na Seminobos localiza, então venha você também, e olha só, a Lidiane tem sempre mais uma oferta para você, ofertas é com você, Lidiane. Bom dia, faça como a Dona Neide, vem buscar o Seu Seminobos agora, isso mesmo, Seminobos localiza é o lugar para você buscar o Seu Seminobos, essa família já está saindo feliz, isso mesmo, Seminobos na mão, isso mesmo, e além de tudo você pode aproveitar essa super taxa especial de 0.98, só na localiza que tem, além de tudo, a localiza abaixou os preços, isso mesmo, você corre para cá, sai com o Seu Seminobos na hora, com preço imperdível e com uma taxa de apenas 0.98, na localiza você só sai ganhando, isso mesmo, quer comprar seu Seminobos, o lugar é aqui, Seminobos localiza é uma opção mais inteligente para você. Nesse sabadão espetacular, comprar seu carro é só ligar agora, 3229-0044, Gilei W Multimax, ligue agora, 3229-0044, financiar 24, 36, 48, em até 60 meses, pegamos seu usado como parte de entrada, eu tenho uma saveira imperdível, essa saveira é 2009, com a direção Viro Trava Rodas, completíssima, entrada, mais 60 vezes R$ 429,00 por mês, então ligue agora, faz a ficha por telefone, e eu tenho um Palio Celebration 2010 completo, menos a só R$ 21.990, garantia de motor, garantia de câmbio de um ano, e eu tenho um Corsa, gente, esse Corsa é imperdível, é um Corsa Sedan 2009, com a direção Viro Trava na pintura metálica, entrada, mais 60 vezes R$ 399,00 por mês, e a entrada é facilitada, e eu tenho um Gol, Gol, esse Gol, 2001, completíssimo, não é brincadeira não, hein, entrada, mais 36 vezes de R$ 199,00 por mês, eu disse um Gol, por R$ 199,00 por mês, então liga agora, 3229-10444, Gilei W, Multimarcasso, vem correndo pra cá! A Renalto Semi Novos, aqui na Praça Nova Suíça, está de portas abertas, aguardando você e sua família, vem pra cá, traga toda a sua família, é verdade, traga seus filhos, pra brincar, pra ser feliz, pra ajudá-lo na compra de um Semi Novo, traga o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, claro, traga até seu mascote, portas abertas pra você nesse sabadão, nesse final de semana, aguardando você pra comprar um Semi Novo, aqui na Renalto Semi Novos, então compra cá, e tem ofertas, ofertas é com ele, Samuel, bom dia Samuel! Bom dia Beto Brasil, é isso mesmo, a diretoria continua com a mesma promoção, é pra vender tudo, pra você que quer um carro bom, 1.6 e completo, eu tenho aqui ó, Sandero 2008 9, 1.6 completinho, eu descompleto, só R$ 22,990, é o carro que vai realizar o seu sonho de ter um carro novo na garagem, pra você que quer um carro bom pra família, se tem uma família grande, Renault, Megane, Grand Tour, um excelente carro, e eu tô aqui pra vender esse carro, é surpresa, o preço dele é de ocasião. Tem também aqui ó, Palio e Candy Adventure, pra você que quer um carro bom e barato, 2.5 e 6, hoje, ela é R$ 19.990, e mais um Beto Brasil, que é a Relíquia, Relíquia, Megane, 2.4 e 5, 50 mil quilômetros soldados, o único dono, você vai ligar aqui ó, na Renalto Semi Novos, 3-2-3-5-8-8-8-8, e eu vou te fazer esse carro R$ 16 mil, Beto Brasil, e mais uma oferta, o meu short filho ficou doido, o homem mandou queimar, é pra vender tudo, Senic 2005, por R$ 21,900, é excelente estado de conservação, completinho, e não acabou não, Beto Brasil, daqui a pouquinho eu tenho mais ofertas pra vocês, eu tenho mais 200 carros só em oferta, esse final de semana. Ô meu povo, você vai ficar de fora? Tá todo mundo vindo pra Mr. Tom pra ficar bonito, pra ficar na mora da pecuária, se vai ficar de fora, aproveita e ligue agora, 388-4488, não fique fora dessa, Mr. Tom é o nome, pecuária, bonito, elegante, Mr. Tom, então não fique de fora dessa, vem pra cá, tá assim de gente comprando na Mr. Tom, ligue agora, 388-4488, mostra aí, olha só que maravilha, aproveite, o Fratari, já veio aqui a Mr. Tom, e aproveitou as ofertas, e comprou e ficou na moda, e você vai ficar de fora? Aproveitou, Fratari? Eu já estou pronto pra ir pra pecuária, faça como eu, comprei pra mim, e pra minha família toda, aqui na Mr. Tom. Em Aparecida, carteira de motorista, fale com meu amigo, Idervalda Real. Carros novos com direção hidráulica, percurso de moto exclusivo, para alunos da Real, são três lojas em Aparecida, Real 1, Jardim Luz, Real 2, Jardim Nova Era, Real 3, Papillon Park, fala aí, meu amigo, Idervalda Real. Em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola, espero por você, Idervalda Real. De um carrinho a um carrão, a picape acessórios, é a solução, é não é, Eduardo? É isso aí, Beto Brasil, na picape acessórios, o cliente fica satisfeito, porque aqui nós trabalhamos, do carrinho ao carrão, da caminhonete, a van, não tem perigo, venha, a picape acessórios, tem a solução. É verdade, telefone! 3242-9999, som, acessórios e tudo mais. Banco de couro, sensor de estacionamento, kit multimídia, é na picape acessórios, venha, você não vai se arrepender. Telefone? 3242-9999, de um carrinho a um carrão, vai equipar, a picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil, venha correndo. Picape acessórios, é a solução. Aí, Patec Formático em Campinas, dá a bola pra você, vem comigo, vem comigo, meu amigo, Ipatec Formático aberto, tem sabadão, pra te atender. Ligue agora, 323-107-50, com grande promoção. Alô, dona de casa, alô, dona Tereza, dona Maria, do seu José, não perca a hora, não perca a hora. Tem o celular, a partir de 75 reais, tem promoção em câmera, direto da Ipatec, com o menor preço. Quer saber o preço? Ligue agora, 323-107-50, aqui tem de tudo pra você, vem comigo, olha só, tem de tudo pra você, aqui na Ipatec Formático, tem de tudo. Mostra aí, hoje está aberto, sabadão está aberto, aguardando você. Alô, dona de casa, vem pra Ipatec Informática, 323-107-50, tem de tudo pra você, eu falei que tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo pra você, na Ipatec Informática, vem comigo, olha só, Ipatec Informática em Campinas, 323-107-50, o lugar pra você comprar tudo, tudo de eletroeletrônica aqui na Ipatec Informática, olha só, sabadão, Ipatec Informática, está aberto, aguardando você, então, compra pra cá, quer acessar, quer conhecer de perto a Ipatec, acesse IpatecNet.com.br, é verdade, eu falei, IpatecNet.com.br, aqui tem de tudo pra você, a Ipatec, está aberto pra te atender, Ipatec Informática, em Campinas, telefone, 323-107-50, é Ipatec Informática, e pronto ao final. Bom dia, estamos mais uma vez na Esmaf da Avenida T63, e lembrando que abriremos amanhã, você não pode perder essa oportunidade, confira agora nossas ofertas. Gol G4, motor 1.0, quatro portas, trio elétrico, sendo vidro, trava e alarme, ano 2006-07, financiamos em até 60 meses sem entrada, com uma parcela de até 569. Temos essa EcoSport, motor 2.0, automática, com roda 17, estribo lateral, airbag, ABS, por apenas R$ 38,990, essa oportunidade é única. Temos este Symbol Connection, motor 1.6, ano 1011, nós te entregamos este carro, todo higienizado, revisado, por apenas R$ 32,990, com apenas 28 mil quilômetros rodados, qualquer informação, ligue no telefone 32267013. Você não pode perder essa oportunidade, Pajeiro TR4, motor 2.0, gasolina 2006-07, completíssima, 4x4, banco em couro, freio ABS, airbag, qualquer informação, ligue no telefone 32267013. E não saia daí, já já voltamos com mais ofertas. Bom dia, amigo dos assiste, vou mostrar para vocês agora, grandes ofertas desse sábado. Baixou o IPI, baixou o carro aqui também na Samalton. Confira que essa Tucson 2010, automática, completíssima, por apenas R$ 48.900, R$ 48.900, Jetta 2011, automático, completíssima, 10 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 65.900, Oferta, Ford K2007, por apenas R$ 15.300, Renault Clio 2007-2008, completíssima, por apenas R$ 19.000, S10 2009, diesel, 4x4, executivo, por apenas R$ 65.900, gostou de algum carro? Liga aqui agora no 3941-3630, venha para cá aqui na Samalto Veículos. E nesse final de semana, mais um mega verão para você, direto da Marajá, Noroeste, presta atenção aqui, Marajá, Noroeste, também tem carros zero quilômetros de todas as marcas e modelos, o IPI abaixou também na Marajá, o IPI abaixou o preço do Semi Novo, abaixou o preço do zero quilômetro, tá baixinho em Marajá, Noroeste, compra pra cá, o telefone tá no vídeo e tem super oferta pra você, aproveite no final de semana, mega super verão aqui na Marajá, Noroeste, então compra pra cá e tem ofertas, ofertas é com você, Tião. É verdade, Beto Brasil, a Marajá, Noroeste, está com um cantão imperdível, você não pode perder aqui hoje e amanhã, durante todo o dia, estamos esperando você e toda a sua família. vamos mostrar aqui a primeira oferta do dia, este lindo Gol com direção hidráulica, olha, direção hidráulica 2006, financiamento super fácil em até 60 vezes, mais ofertas pra você. esta linda picape Strada 2004, modelo 5, completíssima, você está vendo, de modelo Adventure, agora Chevrolet, este lindo Celta 2006, modelo 7, um carro imperdível, financiamento super fácil em até 60 vezes. Lembrando você, que a Marajá, Noroeste, está aberto hoje e amanhã, não perca, venha pra cá. Bom dia a todos vocês de casa, convido a todos vocês para vir conhecer a nossa promoção Hora Certa High Car Seminovos, onde a gente está com taxa de 0,79, a menor taxa para seminovos do Brasil. E outra, Hora Certa de você comprar seu carro seminovo com dois anos de garantia e com IOF reduzido. Venha conferir as ofertas. Venha conferir esse New Fiesta 2010-2011, SE 1.6, completo, com banco de couro, inclusive com IPI reduzido também para seminovos. Esse carro estava praticando R$ 46,900, hoje, hoje por R$ 44,900, R$ 2.000,00 de desconto. Venha conferir essa Honda CR-V EXL 4x4 2.0, único dono, 2010-2010, top de linha, toda revisada, de R$ 76,900, apenas hoje, por R$ 72,900, R$ 4.000,00 de desconto. Honda High Car 3254, 5454. Mais uma oferta para vocês que estão em casa. Honda Civic, New Civic 1.8, LXL, câmbio manual, com airbag duplo, banco em couro, freios ABS, ar, direção, vidro, retrovisor elétrico, top também. Esse carro estava de R$ 51,900, apenas hoje, por R$ 48,900, um desconto de R$ 3.000,00. Não perca essa oferta. Também temos Honda Civic na cor prata, dourada, preto, verde, na cor branca. Temos o maior estoque de seminovos Honda do Brasil. Não perca, venha para a Honda High Car. Consulte também a nossa variedade, o nosso estoque, toda a linha Honda, multimarcas, Fiat, GM, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Toyota, Hyundai. Nós temos uma variedade de produtos, de veículos. Para você, consumidor, a Honda High Car é muito exigente e seleta em sua captação de veículos, buscando assim oferecer veículos com baixa quilometragem, todos revisados, periciados e com garantia de procedência inquestionável. Venha conhecer os seminovos Honda de altíssima qualidade. Pessoal, aberto nesse domingo das 9h ao meio-dia, venha para a Honda High Car 3254-5454. Aqui na Avenida Vigo Verde, você encontra Santa Fe Multimarcas 3539-1219. Olha que maravilha, liga agora para comprar o seminovo. Olha, presta atenção, nesse Celta, super oferta para você, é 5,6 e é flex. Quer saber o preço? Ligue agora, 3539-1219. Celta, duas portas com o menor preço. Você vai ficar surpreso, você vai surpreender com o preço, mas liga agora para você saber. E agora, preste atenção nessa ofertaça, ofertaça, preste bem atenção, esse Corsa Classic, preço de moto, R$ 13.900, é 1.6, é completasso. Não pega tempo, ligue agora para comprar esse Corsa, não deixe para depois, o telefone já está tocando, ligue, seja o primeiro, 3539-1219, R$ 13.900, R$ 13.900, é um Gol geração 5, geração 5, você vai se surpreender com o preço. R$ 9.10, é 1.6, completasso, não é 1.0 não, é 1.6. Quer saber o preço? Ligue agora, o telefone está no vídeo, não pega tempo, 3539-1219, Santa Fe Multimarcas, fale com o Roberto, pode ter aquele chorinho, pode chorar, que o Roberto faz, o Roberto não perde negócio não, mas ligue agora, 3539-1219, o nome é Santa Fe, Santa Fe Multimarcas. Loucura, 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 eu estava aqui na Barajá Bonitim, abaixou o IPI, abaixou também os preços daqueles seminóveis, na Barajá Bonitim, e tem promoção para você, olha só, transferência IPVA grátis, então compra cá, o telefone está no vídeo, 3931-0033, 3931-0033, ligue agora, liga, vim do programa, eu quero transferência, quero também o IPVA, grátis, e quero também, seis meses de garantia, então ligue agora, Barajá Bonitim, olha só esse fonte cá, sensacional, 89, de 23 mil reais, de 23.990, por apenas, 16.990, eu falei, de 23, por 16.990, tem também, esse par de 910, completo, 23.990, 23.990, só aqui, 23.990, tem esse Celta, 6,7, presta agora, presta atenção, nesse Celta, 6,7, 16.500 reais, 16.500, só aqui, na Marajá Bonitim, ligue agora, vou repetir o preço, 16.500, 3931, 0033, tem também, esse par de 5,6, só, 14.990, eu falei, 14.990, ele é 5,6, é completasso, aqui na Marajá Bonitim, e tem mais, ligue agora, porque se você ligar agora, IPVA, transferência grátis, e 6 meses de garantia, olha só, a IPI baixou, abaixaram os preços também, da Marajá Bonitim, pergunta, liga agora, 3931, 0033, faz o seguinte, mostra a quantidade de carros, está sim, de seminovos, então não pega tempo não, um desses seminovos, pode ser seu, mas você tem que ligar agora, transferência, IPVA grátis, e 6 meses de garantia, Marajá Bonitim, 3931, 0033, Bom dia, estamos de volta aqui, da Guivel Motors, a sua concessionária, Chinerai agora em Goiânia, automóveis Chinerai em Goiânia, agora com a Guivel Motors, a Guivel Motors, 3212, 2250, a mais nova concessionária, Chinerai em Goiânia, automóveis Chinerai em Goiânia, com a Guivel Motors, os automóveis Chinerai, dispõem de 3 versões, nós temos por exemplo aqui, esta van, esta van, este carro é uma van para sete lugares, van para sete lugares, o veículo para sete lugares, mais barato do mercado hoje, van para sete lugares, Chinerai, com garantia de fábrica, já vem de série, com ar condicionado, certo, som com entrada USB, aproveite aqui, esta oferta, 3212, 2250, continuamos também, com grandes ofertas, na linha de seminovos, certo, seminovos, temos vários seminovos, em oferta, este aqui, por exemplo, um automóvel, um automóvel Tucson, é a coqueluche do mercado, hoje, automóvel Tucson, modelo 2009, esta é a GLS automática, completíssima, com transmissão automática, arbegs, freio ABS, Tucson 2009, em oferta, liga agora, 3212, 2250, Agrivel Motors, certo, mais uma oferta aqui, certo, este é um Toyota Corolla, Toyota Corolla 2008, 1.8 Flex, Corolla, 1.8 Flex, automático, banco em coro, ligue agora, e aproveite as ofertas. Bom dia, meu amigo, meu amigo, estamos aqui na Marcos, na Avenida 85, Esquina KT-62, do Setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás, lembre, compra, troca, financiamento, é com a Maiú Multimarca, acesse o nosso site, maiumultimarcas.com.br, e veja as nossas promoções, vamos começar nesse sábado, com a grande promoção, nesse Astra 2008, 2009, esse carro tem 57 mil quilômetros rodados, o único dono, carro de primeira, esse carro de 30 mil e 900 reais, se você ligar aqui na Maiú Multimarca agora, você leva esse carro para 29 mil e 900 reais, lembramos que pegamos o seu usado, na troca, e financiando para você, e vamos falar para você desse Polo, é um Polo Hatch, modelo 2009, esse carro é completinho, tem 60 mil quilômetros rodados, carro de Goiânia, esse carro de 30 mil e 900 reais, se você ligar aqui na Maiú Multimarca agora, você leva esse carro por apenas 30 mil e 200 reais, e lembramos que pegamos o seu usado na troca, e financiando para você, e continua a promoção na Maiú Multimarca, você que comprou um Peugeot, um Peugeot Passon, 2010, 2011, esse carro tem 18 mil quilômetros rodados, esse carro está com o IPVA pago, esse carro é novinho, completinho, 1.4, esse carro de 30 mil e 500 reais, se você ligar aqui na Maiú Multimarca agora, você leva esse carro por apenas 29 mil e 900 reais, e financiamos esse carro para você, e pegamos o seu usado na troca, a Maiú Multimarca está aqui na Avenida 85, esquina KT62, no Setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás, Maiú Multimarca, a garantia do melhor negócio. Olá, voltamos aqui direto da Semi Novos Localiza, com grandes ofertas para você, isso mesmo, a Localiza baixou todos os carros, Semi Novos Localiza é o lugar para você comprar o seu Semi Novo, com cara de zero quilômetro, é aqui, olha aqui para você ver, Celta modelo 2012, completão por apenas 23,990, você não ouviu errado, Celta modelo 2012, completão por apenas 23,990, temos também aqui o novo Uno Vivaz, modelo 2012, por apenas 25,490, completão o Uno Vivaz, por apenas 25,490, loucura na Semi Novos Localiza, e lembrando, qualquer um desses casos, você pode ter uma taxa de apenas 0,98, somente aqui na Semi Novos Localiza, o endereço está no seu vídeo, telefone 4005-2600, Semi Novos Localiza, uma opção mais inteligente para você. Aqui na Rua 4 do Partido, no centro de comissões, você encontra Matos Motos Multimarcas, o telefone está aí, 3921-3939, financiamento rápido e fácil, ligue agora, está Semi Novo te aguardando, aceita seu carro menor valor, vem para cá, de frente para você, tem esse lindo carro, sensacional, Kia Soul 2011, completasso, olha a roda desse carro, é a sensação do momento, ligue agora, o telefone está no vídeo, para você ligar, para saber o preço, 3921-3939, tem também esse Corolla 2009, automático, completasso, não pega tempo, Corolla 2009-2009, ligue agora, automático completo, liga agora, o telefone está no vídeo, tem esse ponto, 2008-08, sensacional, preço, ligue agora, 3921-3939, aqui no setor aeroporto, pega o telefone, ligue agora, não fique fora dessa, vai comprar um Semi Novo, ligue, 3921-3939, Matos Motos Multimarcas, Bom dia pessoal, sou o Adam, estou aqui na Autofinância, no Sabalão da Alegria, venho trazer para vocês, essas ofertas imperdíveis, olha só, Gol City 2003, um carro excelente, para você, comprar esse carro hoje, condições imperdíveis, olha só, um carro excelente, um carro que está muito novo, carro de procedência, ligue agora, 3932-2711, eu faço o cadastro agora, Gol, geração 5, um carro completo, excelente, e outro detalhe, eu tenho um carro zero, a pronta entrega, quer Gol, quer Fox, eu tenho, liga agora, 3932-2711, e olha só, esse Celta Spirit, completasso, 2011, olha só, faça a sua simulação, eu tenho taxas aqui na Autofinância, a partir de 0,89%, o que é isso? é muito barato, você compra seu carro, financiado, a partir de taxa, a partir de 0,89%, Charlie, meu amigo Charlie, Santônio, Zé, Maria, Tião, todo mundo, meu amigo de toda a cidade maravilhosa, de Corrêa, do interior, vem para a Autofinância, sabe por que, por que aqui, Adam? A Autofinância faz por você, o que ninguém faz, e é parecida, carteira de motorista, fale com meu amigo, Indevada Real, carros novos, com direção hidráulica, percurso de moto, exclusivo, para alunos da Real, são três lojas, em Aparecida, Real 1, Jardim Luz, Real 2, Jardim Nova Era, Real 3, Papilão Park, fala aí, meu amigo, Indevada Real, em Aparecida de Goiânia, carteira de motorista, entre na Real Autoescola, espero por você, Indevada Real, Voltamos aqui na Marajá Noroeste, com mais ofertas para você, olha só, este lindo Corsa Sedan, um carro espetacular, 2007, completíssimo, financiamento super fácil, em até 60 vezes, mais oferta agora, Ford, essa linda, olha só, EcoSport, 2006, motor 1.6, completíssimo, não perca, esta grande oferta, agora, Volkswagen, este Golf, é um lindo Golf, 2001, carro espetacular, completíssimo, não perca, esta grande oferta, agora, vamos para o zero quilômetro, este lindo Golf, 2012, modelo 13, lembrando a você, que a Marajá Noroeste, também baixou o IPI, venha para cá, com o IPI, super baixo, precinho, pequenininho, venha para cá, adquirir todas estas ofertas, hoje e amanhã, durante todo o dia, estamos aqui, esperando por você, e toda a sua família, venha para cá, e olha só, o IPI, na Marajá Noroeste, não baixou só no carro zero, não, no usá-lo também, olha só, veja só, esta linda oferta, hoje, Torra Torra Marajá Noroeste, de 13,900, por apenas, 11,900 reais, eu falo, e provo, para você, o IPI, também, no usá-lo, Marajá Noroeste, baixou também, veja só, este lindo uno, 2004, com trava, e alarme, olha só, de 15,900, por apenas, 13,900 reais, não perca, venha para cá, olha o povo, você vai ficar de fora, está todo mundo, vindo para Mr. Tom, para ficar bonito, para ficar na moda da pecuária, se vai ficar de fora, aproveita e ligue agora, 388-4488, não fique fora dessa, Mr. Tom é o nome, pecuária, bonito, elegante, Mr. Tom, então não fique de fora dessa, vem para cá, está assim de gente, comprando a Mr. Tom, ligue agora, 388-4488, mostra aí, olha só que maravilha, aproveite, o Fratari, já veio aqui a Mr. Tom, e aproveitou as ofertas, e comprou e ficou na moda, e você vai ficar de fora, aproveitou Fratari? Eu já estou pronto, para ir para a pecuária, faça como eu, comprei para mim, para minha família toda, aqui na Mr. Tom. Aproveite, redução do IPI do Novos, pois é, mas o Semi Novos, está sim, o precinho está sim para você, menor preço, é na Aventura Motos, aqui do Autoshop, cidade empresarial, o Nuvivácio 1.0 Flex, completar-se para você, 28,900 reais, de 31,900, por apenas 28,900, agora, esse kit, a super promoção, esse Polo HB, 1.6 a gasolina, 1.6 a gasolina, completar-se, bancos em couro, sensacional é o preço, 21,500 reais, apenas 21,500, tem também, 307, HB, presença, 1.6 Flex, completar-se, 28,900, olha só esse estilo, 1.8 Flex, completar-se, 36 mil reais, apenas 36 mil reais, corra para cá, para comprar, esse carro, sensacional, Vectra GT, 2.0 Flex Power, 34 mil reais, acerta-se com o menor valor, financiamento rápido e fácil, aqui na Ventura Motos, você tem esse Golf, Sport Line, 1.6 Flex, quatro portas, sensacional, é Flex, 38,900 reais, eu falei, 38,900, tem também, esse Prisma Max, 1.4, Econo Flex, 29,900, completar-se, 10,10 Flex, 29,900, tem também para você, na Ventura Motos, do grupo Honda Raiká, sua casa Honda em Goiás, essa estrada Adventure, de 45,900, apenas 43,880, 43,880, e esse ponto aqui, presta atenção nesse ponto, LX 1.4 Flex, 7,8, 28,880, 28,880, completar-se, mais faróis de neblina, som, tudo isso para você, direto da Ventura Motos, que é do grupo Honda Raiká, a sua Honda, a sua casa Honda em Goiás, Ventura Motos, ligue agora, 3209-7930, para que ficar sem carro, para que andar de moto, vem para a Alphacar, do grupo Alphar, Vilela Vix, Alphacar Multimarcas, tem moto, a Alphacar pega a sua moto, olha só, tem frio, tem chuva, é verdade, tem um semi novo para você, na Alphacar Multimarcas, vem para cá, olha só, 27,900, esse carro lindo, maravilhoso, esse Fox para você, 27,900, não pega tempo, vem para cá, Alphacar Multimarcas, olha só que maravilha, esse Costa Rete, 3,3, quer saber o preço, ligue agora, ligue agora, para saber o preço desse carrão, na Alphacar Multimarcas, o telefone está no vídeo, me leva para casa, sensacional, esse carro é lindo, esse Costa Sedan, então não pega tempo não, saia mesmo, saia do ponto de ônibus, vem para Alphacar Multimarcas, tem muito mais, olha o tanto de semi novo daqui, tem muita gente comprando, o pessoal está comprando aqui, só falta você, está andando de moto, traga a sua moto, o Diogo pega a sua moto para você, olha que maravilha, esse carro é super barato, esse Voyage, 11,12, com o menor preço, ligue agora para saber o preço, preste atenção, nesse Gol, geração 5, 10,10, o menor preço para você, maravilha também, esse perfeito para a sua vida, desse Gol, 5, geração 5, 9,10, com o menor preço, ligue agora para saber o preço, tem esse aqui, esse Gol geração 4, olha só que sensacional para você, ligue agora, está sim, mostra aí, está sim de semi novo aqui, na Alphacar Multimarcas, do grupo Alphacar, vem para cá, Alphacar Multimarcas, aguardando você, o telefone está no vídeo, 3, 2, 0, 9, 7, 9, 25, 3, 2, 0, 9, 7, 9, 25, Alphacar Multimarcas, ligue agora! Brasil Car Automóveis, como sempre, uma força para seus sonhos, ajudando você a realizar seus sonhos, adquirindo um bom carro, de procedência e qualidade, aqui na Brasil Car, você leva hoje, esse Ford Fiesta 2005, 2005, 1.08 válvulas, carro com trave elétrica e alarme, periciado assistência 24 horas durante o ano, esse veículo de R$ 22.900, você leva hoje aqui na Brasil Car, por apenas R$ 18.900, lembrando que a Brasil Car Automóveis, tem sempre a melhor taxa de financiamento, e faz a melhor avaliação do seu usado na troca, a aprovação é rápida e fácil, então liga agora no 3209-7923, se você está procurando uma EcoSport, está aqui uma 2004, modelo 2005, XL 1.6, com ar de direção, trava-alarme, carro periciado, assistência 24 horas durante o ano, esse veículo de R$ 24.900, está saindo hoje aqui na Brasil Car, por apenas R$ 21.900, isso mesmo, você leva essa EcoSport hoje, 2004, 5, 1.6, por apenas R$ 21.900, aqui na Brasil Car, oferece para você sempre o melhor negócio, então sem perder tempo, ligue no 3209-7923, e aproveite a oportunidade desse Megane 2007, 7, ele é o privilégio 1.6 flex, completíssimo, de um único dono, carro periciado, assistência 24 horas durante o ano, olha só, este veículo de R$ 33.900, está saindo na Brasil Car por apenas R$ 29.900, Isso mesmo, está saindo este Renault Megane aqui na Brasil Car, por apenas R$ 29.900, não perca a oportunidade, ligue agora no 3209-7923, e venha fazer um excelente negócio aqui na Brasil Car Automóveis, que é uma força para seus sonhos. Aqui na rua C17, no setor sudoeste, você encontra Embale Tudo, produtos descartáveis, embalagens, plásticas, de papel, tudo para você, e tem também produtos de limpeza, produtos de limpeza, e o melhor, o produto de limpeza, é do Grupo Cruzeiro, então ligue agora, olha o telefone, 3277-4183, 3277-4183, qualquer produto de limpeza, e descartáveis em embalagens, é com a Embale Tudo, e tem produto cruzeiro, tem, não tem, É isso mesmo, meu amigo Beto Brasil, aqui o cliente, aqui da Avenida C117, região, vai encontrar toda a linha de limpeza do Grupo Cruzeiro, o desinfetante, o amaciante, o detergente, a água sanitária, o limpa-piso, venha para Embale Tudo, aqui você vai encontrar tudo, para embalagem e limpeza, do Grupo Cruzeiro. Então não perca tempo, precisou de produtos descartáveis, limpeza e festa, é com Embale Tudo, ligue, 3277-4183. Bom dia a todos vocês de casa, convido a todos vocês para vir conhecer a nossa promoção, Hora Certa, Hi-Car Seminovos, onde a gente está com taxa de 0,79, a menor taxa para seminovos do Brasil. E outra, hora certa de você comprar seu carro seminovo com 2 anos de garantia e com IOF reduzido. Venha conferir as ofertas. Venha conferir esse New Fiesta 2010-2011 SE 1.6 completo com banco de couro, inclusive com IPI reduzido também para seminovos. Esse carro estava praticando R$ 46,900, hoje, hoje por R$ 44,900, R$ 2.000 de desconto. Venha conferir essa Honda CR-V EX-L 4x4 2.0, único dono, 2010-2010, top de linha, toda revisada. de R$ 76,900, apenas hoje, por R$ 72,900, R$ 4.000 de desconto. Honda Hi-Car 3254, 5454. Mais uma oferta para vocês que estão em casa. Honda Civic, New Civic 1.8, LXL, câmbio manual, com airbag duplo, banco em couro, freios ABS, ar, direção, vidro, retrovisor elétrico, top também. Esse carro estava de R$ 51,900, apenas hoje, por R$ 48,900, um desconto de R$ 3.000, não perca essa oferta. Também temos Honda Civic na cor prata, dourada, preto, verde, na cor branca. Temos o maior estoque de seminovos Honda do Brasil. Não perca, venha para a Honda Hi-Car. Consulte também a nossa variedade, o nosso estoque, toda a linha Honda, multimarcas, Fiat, GM, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Toyota, Hyundai. Nós temos uma variedade de produtos, de veículos. Para você, consumidor, a Honda Hi-Car é muito exigente e seleta em sua captação de veículos, buscando assim oferecer veículos com baixa quilometragem, todos revisados, periciados e com garantia de procedência inquestionável. Venha conhecer os seminovos Honda de altíssima qualidade. Pessoal, aberto neste domingo das nove ao meio-dia. Venha para a Honda Hi-Car. 3, 2, 5, 4, 5, 4, 5, 4. De um carrinho a um carrão, a picape acessórios é a solução. É, não é, Eduardo? É isso aí, Beto Brasil. Na picape acessórios, o cliente fica satisfeito, porque aqui nós trabalhamos do carrinho ao carrão, da caminhonete, a van, não tem perigo. Venha, a picape acessórios tem a solução. É verdade, telefone. 3242-9999. Som, acessórios e tudo mais. Banco de couro, sensor de estacionamento, kit multimídia, é na picape acessórios. Venha, você não vai se arrepender. Telefone? 3242-9999. De um carrinho a um carrão, vai equipar, a picape acessórios é a solução. É isso aí, Beto Brasil. Venha correndo. Picape acessórios. É a solução. A Infatec Informática em Campinas dá a bola para você. Vem comigo, vem comigo, meu amigo. A Infatec Informática aberto nesse sabadão para te atender. Ligue agora, 323-1050 com grande promoção. Alô, dona de casa. Alô, dona Tereza, dona Maria, do seu José. Não perca a hora. Não perca a hora. Pelular, a partir de 75 reais. Tem promoção em câmera, direto da Infatec com o menor preço. Quer saber o preço? Ligue agora. 323-1050. Aqui tem de tudo para você. Vem comigo, olha só. Tem de tudo para você. Aqui na Infatec Informática tem de tudo. Mostra aí, ó. Hoje está aberto. Sabadão está aberto, aguardando você. Alô, dona de casa. Vem para a Infatec Informática. 323-1050. Tem de tudo para você. Eu falei que tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo para você na Infatec Informática. Vem comigo. Olha só. Infatec Informática em Campinas. 323-1050. O lugar para você comprar tudo, tudo de eletroeletrônica aqui na Infatec Informática. Olha só. Sabadão. Infatec Informática está aberto, aguardando você. Então, compra para cá. Quer acessar? Quer conhecer de perto a Infatec? Acesse infatecnet.com.br. É verdade. Eu falei infatecnet.com.br. Aqui tem de tudo para você. A Infatec está aberto para te atender. Infatec Informática em Campinas. Telefone 323-1050. É a Infatec Informática. E pronto o final. Estamos de volta com novas ofertas aqui da Guivel Motors. A Guivel Motors 3212-2250. Com mais essa oferta para você. Este veículo, por exemplo, é uma Toyota Hilux. Toyota Hilux top de linha 2009. Carro de ótima procedência. Único dono. Tirado em Goiânia. Revisadinha. Liga agora. É 3212-2250. Toyota Hilux top de linha automática. Top de linha. Liga agora. É 3212-2250. Aproveite mais essa oferta. Temos também esse Peugeot. Esse Peugeot é 1.6 automático. 1.6 automático. 2008. Carro revisado com garantia. Liga agora. Aproveite essa oferta. 3212-2250. Esse carro é completíssimo. Transmissão automática. Com freio ABS nas quatro rodas. Liga agora. É 3212-2250. Mais essa oferta aqui. Este é um Celta. O Celta Spirit. Celta Spirit 2009. Com ar-condicionado de fábrica. Liga agora. É 3212-2250. Celta Spirit. Prata. Quatro portas. Veículo de única dona. Revisado. IPVA pago. Tem um ano de IPVA pra frente. Liga agora. É 3212-2250. Liga agora. É 3212-2250. Aguevel Motors. Beto Brasil. Lembrando pra você que esse domingo eu vou estar aqui de plantão. Prontinho pra te atender na loja até as 13 horas. E com outras ofertas. Eu tenho aqui o Logan 2008-9. 1.6 completo. Carro excelente pra você que é espaço de porta-malas e que é um carro com desempenho. Preço especial esse final de semana. Tem também pra você que quer financiar um carro e não quer dar entrada. Não quer e não pode dar entrada. Eu tenho aqui o Clio Sedan 2005-6 com direção hidráulica, vidros elétricos e travas. Eu financiei esse carro pra você hoje 100%. É isso mesmo. É 100%. Não precisa dar entrada. Certo? E tem também um carro barato. Clio Duas Portas 2006-7. Hoje. Pra você que tá assistindo Beto Brasil. R$ 14.900. E não fica só aí não. Eu tenho outras ofertas. Estou aqui no próximo domingo te esperando pra fechar o melhor negócio contigo. Eu fui autorizado a não perder negócio. É pra vender tudo. E o telefone aqui da loja você já sabe. É aquele simples. 3235-8888. E também um novo agora. 3235-8840. Aproveite que você já vai conhecer o nosso veículo semi-novos e conheça também nossa linha de zero quilômetros. E o telefone é bem facinho. 3235-8888. 3235-8840. E estamos de volta com mais ofertas. Você não pode perder este Corolla GLI 1.8 Flex. Modelo 2010-11. Com apenas 43 quilômetros rodados. Ar, direção, vidro, trava, alarme, retrovisor elétrico, airbag, freio ABS. Oportunidade como essa só a Smarfe tem. Ligue no telefone. 3226-7013. E temos também este Vectra Elegance 2.0, ano 2009-10. Com ar-condicionado, direção, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, airbag duplo, freio ABS. Por apenas R$ 44,990. Para mais informações, ligue no telefone. 3226-73. E este sedã 1.6 Flex, ano 2009-9. Completíssimo. Com ar, direção, vidro, trava, banco com regulagem de altura. Nós entregamos o carro higienizado, polido, todo revisado e com a garantia. Corsa Classic Life 1.0, ano 2008-8. Com trava, alarme, desembaçador traseiro. Com apenas 19 mil quilômetros rodados. Para saber o valor desse carro, ligue agora em nosso telefone. 3226-7013. Ou corra para a Smarfe T63. Agora que conferiu nossas ofertas, venha correndo. E lembrando que abriremos amanhã, neste domingo. Pois, qualidade, preço baixo e garantia, só a Smarfe T63. Loucura, 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 loucura total na Marajá Buriti. PVI mais baixo, claro, também aqui na Marajá Buriti tem menor preço para você. Não pega tempo não. Seminovo, qualidade, garantia, tranquilidade. Marajá Buriti, compra cá. E tem também promoção, transferência e PVA grátis para você. E seis meses garantia no Seminovo. É só aqui na Marajá Buriti. 3931-0033. Olha só, presta atenção nesse par de 2001-2001. Olha só o preço, R$ 13.990. Eu falei R$ 13.990. Siena 77, completasso. Olha o preço, presta atenção nesse Siena. Como está bonito, hein, Beto Brasil? R$ 21.990. R$ 21.990, transferência e pagamento grátis para você. Tem também esse outro Siena, 8-8, vermelho, lindo, completasso. R$ 21.990 também, que coisa linda, link agora. Siena, acenda seu carro, menor valor, R$ 21.990. E esse Peugeot, 2001-2002, completasso. Apenas R$ 12.500, R$ 12.500. E esse Fox, Fox 66, com vidro, trava, elétrica, tem som, tem tudo para você. Só R$ 20.990. R$ 20.990. Então não pega tempo. O nome é Marajá Buriti. IPVA mais baixo, abaixaram os preços na Marajá Buriti. Ligue agora, 3931-0033. Faz o seguinte, transferência. IPVA grátis, só aqui na Marajá Buriti. 3931-0033. Olha só, ligue agora, ligue agora. Então pega o telefone e ligue 3931-0033. Ligue agora. Seminobos localiza, neste próximo semana, de portas abertas, aguardando você com muita qualidade, com o seminovo com cara de zero quilômetro. Faça aí, faça como a dona Neide e seu Francisco. Venha fazer um test drive e saia com o seu seminovo com cara de zero quilômetro. Faça como o seu Francisco e dona Neide. Fizeram o test drive, olha aí ela assinando, ó. Comprou um seminovo com cara de zero quilômetro. Aqui na Seminovos localiza. Então, venha você também. E olha só, a Lidiane tem sempre mais uma oferta para você. Ofertas é com você, Lidiane. Olá, voltamos aqui direto da Seminovos localiza com grandes ofertas para você. Isso mesmo. A localiza baixou todos os carros. Seminovos localiza, é o lugar para você comprar o seu seminovo com cara de zero quilômetro. É aqui. Olha aqui para você ver. Celta modelo 2012, completão, por apenas R$ 23,990. Você não ouviu errado. Celta modelo 2012, completão, por apenas R$ 23,990. Temos também aqui, ó. Novo Uno Vivace, modelo 2012, por apenas R$ 25,490. Completão Uno Vivace, por apenas R$ 25,490. Loucura na Seminovos localiza. E lembrando, qualquer um desses carros, você pode ter uma taxa de apenas 0,98 somente aqui na Seminovos localiza. O endereço está no seu vídeo. Telefone 40052600. Seminovos localiza, uma opção mais inteligente para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho